No vídeo de hoje eu vou citar algumas dicas para aliviar crises de fibromialgia. Eu sou o doutor Nivaldo Teles, eu sou médico neurocirurgião especialista em dor e coluna. Mas doutor, o que eu posso fazer para aliviar esses sintomas? Então, após você teve a crise, nós temos que fazer algumas coisas para aliviar os sintomas. Primeiro, para e descansa. Então, parar e descansar vai fazer com que o seu corpo se renove. Então, parar de fazer as coisas estressantes, parar de ficar tenso, nervoso, isso tudo vai contribuir para as dores. Então, o seu corpo precisa descansar e recuperar quando você está na crise. Então, uma ótima noite de sono poderá ajudar. Não sei se vocês já tiveram isso, mas às vezes você está começando um resfriado porque você está cansado e você tem uma ótima noite de sono. Então, normalmente você recupera, descansar se melhora o seu resfriado, principalmente tomando suplementos saudáveis, né? A segunda dica para você sair do surto é ficar calma e tranquila e relaxada. Uma vez que o surto vem por tensão contra a turma muscular, se você ficar calma, tranquila e relaxada, você vai melhorar. Então, tente não concentrar na dor. Doutor, mas como é que eu vou fazer para não concentrar na dor, pelo amor de Deus? Gente, quanto mais vocês pensam na dor, mais vocês estão criando dores. Isso chama lei da atração. Você pensa que está doendo, você está preocupado com a dor, você está tenso, isso aumenta a tensão, aumenta a ansiedade, vai diminuir o fluxo sanguíneo, o músculo vai contrair e isso vai levar às dores. Então, procure fazer atividades que você goste, vá assistir um filme, vá assistir uma comédia, vá no parque, vá fazer uma coisa que você realmente goste para você se distrair. A distração, meditação e yoga também podem ajudar e isso vai ajudar você a melhorar bastante a sua qualidade de vida e diminuir os surtos de dor, tá certo? A terceira dica para aliviar as dores que eu vou falar para você é aceite. Doutor, pelo amor de Deus, como é que você está no treino desse? Dói demais. Gente, eu sei que dói, mas aceite no sentido que você vai procurar a solução, que isso é passageiro, que você teve os fatores desencadentes, os fatores estressantes que causaram essa dor, então você dormiu mal, você passou por estresse, então procure controlar essas situações que você vai se sentir muito, muito melhor. Então ficar estressado vai aumentar a carga de dor, o estresse piora a dor que piora a ansiedade, que piora a dor que piora a ansiedade, isso vira um ciclo vicioso, tá certo? Então tomem cuidado. E a quarta dica, gente, só existe uma forma, prevenção, aceite a mudança, você precisa fazer as coisas saudáveis, você tem que fazer atividade física regular, você tem que praticar alimentação saudável, você tem que dormir oito horas por dia, você tem que estar acordado bem, tem que acordar bem e tomar os suplementos que podem ajudar com certeza. Então todos esses fatores você vai abraçar a causa e tomar atitudes. Tomar atitudes significa fazer por onde? Você vai modificar a sua rotina e isso vai ajudar você não só a melhorar as crises, como prevenir as próximas crises, tá certo, pessoal? Então tomem muito cuidado com isso. Abrace a causa é muito importante. Alimentação, atividade física, dormir bem e evitar os alimentos que são inflamatórios e controle do estresse, que é o mais ou fundo. É muito importante. Na realidade não tem nenhum mais ou menos, é tudo muito importante. Quando você faz tudo, você vai melhorar. Então é isso, pessoal. Eu acabei de citar quatro dicas pra você mudar os seus hábitos, pra tentar amenizar essa crise de dor e fibromialgia. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe. Tchau, pessoal. Beijos.